Redmi Band, será que ela tá ou não tá valendo a pena? Vamos ver no vídeo, agora! Fala galera, beleza? Aqui o meu Fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje a gente vai conversar a respeito das minhas impressões finais sobre a Redmi Band. Bom, pra início de conversa a gente tem que se lembrar que essa Smart Band aqui é uma Smart Band de entrada com só 4 monitoramentos de exercício, entre eles corrida, corrida em esteira, ciclismo e caminhada. Além dos exercícios, ela faz os monitoramentos básicos de frequência cardíaca, calorias, quilometragem e passos dados. A Redmi Band, assim como a maioria das Smart Bands, não possui GPS, então se isso é um diferencial pra você, essa Smart Band aqui já não vai te atender. Mas antes da gente continuar, deixa aquele like aí, dá essa força pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Mas vamos entrar agora um pouquinho nas minhas experiências que eu tive no dia a dia com essa Smart Band, tá? Ela é base cona, como eu falei pra você, se saindo relativamente bem na entrega daquilo que ela se propõe, que é queima calórica, passos dados, quilometragem e frequência cardíaca. Com relação aí à frequência cardíaca, eu faço algumas observações, porque nem sempre ela consegue te dar uma base muito confiável, tá? Às vezes ela te mostra uma frequência cardíaca muito lá em cima, quando na verdade você tá relaxado. Pra cada 10 verificações aí que você for fazer da sua frequência cardíaca, umas 3 ela vai te entregar lá nas alturas. No restante das vezes ela vai te mostrar resultados compatíveis com outros gadgets que também fazem esse tipo de monitoramento. Isso não chega a interferir aí exatamente na sua experiência de uso, a não ser que você queira uma coisa extremamente precisa, mas se você estiver atrás de algo extremamente preciso, a gente já não tá falando de Smart Bands nessa faixa de preço. Já a precisão dela em relação aos outros tipos de monitoramento vão se sair relativamente bem, não te entregando aí o melhor que existe no mercado, mas também não vai te deixar na mão. Já com relação a notificações, você pode habilitar praticamente todos os aplicativos que você tem no seu smartphone pra que ela mostre aqui pra você. Você vai conseguir ler alguns trechos das notificações que você vai receber, dependendo aí do tamanho dessas notificações, mas de modo geral a leitura é bem razoável na tela da Redmi Band. Com relação ao monitoramento de sono, ela te entrega aí mais ou menos a mesma qualidade que a Mi Band 4 entrega. Isso significa dizer que ela não te entrega uma precisão assim tão grande com relação ao monitoramento do seu sono, mas de qualquer maneira você acaba tendo um bom parâmetro pra você verificar como foi sua noite de sono. Já a bateria dessa Smart Band aqui conseguiu durar comigo 13 dias com notificações ligadas o tempo todo. O brilho da tela da Redmi Band não é dos melhores, mas também tá longe de ser dos piores, você vai conseguir visualizar com boa tranquilidade as funcionalidades dessa Smart Band debaixo de sol. E uma outra questão que também precisa ser levantada é que o aplicativo padrão dessa Smart Band aqui não é nem o Mi Fit, nem o Amazfit, e sim o Xiaomi Wear. Pra você ter acesso a esse aplicativo, você precisa fazer a leitura do QR Code que vem dentro do manual de instrução da Redmi Band. Um dos pontos negativos que eu posso trazer aqui pra vocês dessa Smart Band com relação à minha experiência de uso é com relação ao modo de carregamento dela. Como mostrado no vídeo de primeiras impressões, você precisa destacar essa parte aqui da pulseira da Smart Band pra você conseguir encaixar a própria Smart Band diretamente numa porta USB. O problema é que essa pulseira aqui é extremamente dura de tirar, então você vai precisar de paciência e jeito pra conseguir carregar a sua Redmi Band. E o outro ponto negativo tá exatamente na simplicidade extremada dessa Smart Band aqui, tá? Pra você ter uma ideia, a Mi Band 4 tá saindo em torno de R$30 mais caro que ela. Então, na minha opinião, vale mais a pena você investir na Mi Band 4 do que na Redmi Band. Ela não é um produto ruim, mas ela não entrega as funcionalidades pro custo que ela tem. Essa versão que tá aqui na minha mão é a versão chinesa, como já foi dito no vídeo de primeiras impressões, tá? Atualmente já tem a versão global dela e eu vou deixar os links aqui embaixo, caso vocês estejam interessados. E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre pondendo as novidades. Até o próximo vídeo e bye bye! Tchau, tchau!